Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. Tente penade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Misericórdia, ó Senhor, cria em mim um coração que seja puro. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos, pois pecamos. Pois pecamos, pois pecamos Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirma em mim com o Espírito generoso Abre-me os lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Misericórdia, ó Senhor Pois pecamos, pois pecamos Misericórdia, ó Senhor Pois pecamos, pois pecamos Pois pecamos, pois pecamos Misericórdia Misericórdia